Um garagem meio voltando. Acho que eles vão lá também. Tão aqui, tão vindo, tão vindo, tão vindo. É, é, é. Lembra que subiu o ramp, assim, já pode ter aí. Meu Deus, julga demais. He, he! He! Meu Deus, isso é muito bom, moleque. Vou abrir se você abrir. Mano, a bomba tá no bomb, guys. He, he, boy! Avançando comigo. Tô do dado pra você. Comendo um, o outro tá lá atrás. Lá atrás, lá atrás. Mano, esse homem, esse cara é doente. Tá na base deles, uma cara. É, eu vou dar a sua, né? É, eu estou aqui. É, eu estou aqui. É, eu estou aqui. O resto é um inimigo. Esse tinha amassado ela. Esse mesmo vai ser fake. Nilba, 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 Nilba! Ai, não dá pra entender, vocês não comunica, velho. Mais um CT, eu acho. 3 pra mim! Lá vai, cara! Ai, eu joguei muito, hein! Comigo? Peraí na boca aí. Nossa, deixa pra mim, deixa pra mim. Um cordinha, provavelmente o dado deve ter rodado. Eu subi corda? Peguei um. Não dá. Tinha um cordinha, era rei. Ai, ele é brilhante. Tem um CT já. Tem ano, tem ano. Calma, calma, calma. Vai pro bombição, vai pro bombição. Tô aberto. Esse aqui não existe. Comigo. Eu aberto pra você, eu aberto, Renate. Eu aberto pra você, eu aberto, Renate. Você não matará meus aliados. É só meio, é só meio. Tem HE ali, né? Tem HE. Ele subiu, velho, correndo. Eu não consigo voltar. Eu sei exatamente onde você está. Tem até um inimigo. Tem até um inimigo. Que que tal? Um hit na Quinto. Aham. Tem até um inimigo. Passou. Pronto. São liquidez. Um tapão. O combateинг организm. Tem até um inimigo. Não, mas enfim, não sei. E aí Deve tentar nascer Vai curar eu acho Peguei mais um Bate em double mano Pode ter comida Tô voltando Meu Deus Bridge tava double Bangou Tá com milk ainda Tá eu vou bangar a double Aí alp Peguei banheiro Ela tá de alp, é só smocar ali no meio E rushar Alp, alp é seu ainda Lá vai fogo Mastei a copia Alp é um Você não matará meus aliados Não é possível um bagulho desse Vou jogar agressivo Pega o meu Pega o meu Pega o meu Pega o meu Valeu, valeu, valeu Ihhh, se der condição Acho que é um ratolão Sai que tá sem coleta Tava errado Tava errado Tava errado Tava errado Tava errado Tava errado Tá com medo Ele hein O rush não deu tempo Acho que deu Deu, 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 deu Não, não deu, não deu Não, faltou um segundo Aaaaah, não, velho Boa, jogou muito Cara, eu vou lutar na A, velho Vai? Como? Tô sem a spike Vai lutar Vai, vai, vai lutar Ela pode estar de help agora, hein? Vou voltar na base, eu lutei na base deles Eu vi um CLB Um CLA pra direita Mandei o TP atrás de mim Cê viu a reina celular Essa é um inimigo Vai, 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 vai Vai, vai, vai Embaixo na direita, embaixo na direita Tá embaixo de você Boa Vamos Aqui Peguei um da B Tem cara Marcado, Marcado Nossa, mas Se ele tiver lá ainda, pelo amor de Deus Tem cara Que isso Que que é isso Que que é isso Caralho Caralho Obrigado.